Boa noite, pessoal. Estamos aqui em casa, perplexos com essa situação em que o presidente da República vai à televisão fazer um pronunciamento nacional e contradizer tudo que foi falado e que foi dito até agora sobre prevenção a essa epidemia de coronavírus. Contradizer o que está acontecendo, inclusive, em outros países do mundo. Quem assistiu aí ao conjunto das informações do que está acontecendo na Itália, do que está acontecendo na França, na Espanha, nos Estados Unidos, centenas de pessoas mortas, milhares em alguns países, na China, isso tudo só está sendo possível segurar e não deixar piorar com todas essas medidas chamadas de separação social. É uma necessidade que o mundo inteiro está adotando. E isso, aqui no Brasil, vai o presidente da República, contradiz até o próprio ministro da Saúde a todas as autoridades sanitárias do país. Ele responde aos interesses do capitalismo mais perverso que existe, daqueles que não aceitam, hipótese nenhuma, deixar de ganhar milhões e milhões e milhões de dinheiro. Ele copiou o Trump. Trump falou a mesma coisa hoje, que era necessário suspender as quarentenas e voltar a produzir. O que eles querem do povo? Que o povo morra, mas que produza. Produza para eles terem cada vez e cada vez mais lucros. Essa é a necessidade do capitalismo. O capitalismo não quer a sobrevivência do ser humano. O capitalismo quer lucro. Lucros e mais lucros. E é por isso que o dono do madeiro, é por isso que esses capitalistas todos ficam aí zombando do povo e dizendo que são apenas alguns milhares de mortos. Mas isso não importa para eles. Não importa absolutamente nada. Então, gente, nós vamos continuar lutando. Vamos lutar para preservar a saúde do povo. Vamos lutar para que haja compensações para essa preservação, para que as pessoas que estão nas suas casas recebam recursos do governo. Nós apresentamos um projeto, o Partido dos Trabalhadores, para que haja uma renda básica de um salário mínimo para todos aqueles que precisam receber. Esse projeto foi apresentado hoje. A gente prevê que 100 milhões de pessoas no Brasil, metade da população brasileira, receba um salário mínimo para poder comprar comida, para poder comprar remédio, para poder sobreviver. Nós vamos lutar para que isso seja aprovado. Amanhã, à noite, começam as sessões do Congresso Nacional. Nós queremos que esse projeto seja colocado em votação. Não é possível que o Rodrigo Maia fique aí falando bobagem. Não, tem que cortar salário de funcionário público. Olha, tem que cortar o rendimento da alta burguesia, desse 1% super rico, que tem metade da renda nacional. Não mexer com funcionário público. Não vai mexer com funcionário público, não. Tem que mexer com os capitalistas, capitalistas que querem explorar o povo. Tem que tirar o Bolsonaro de lá. Está falando certo aí o Castelloni, que entrou aí agora. Temos que tirar de lá, porque cada dia que ele fica lá, é mais desgraça para o Brasil e para o povo brasileiro. O povo não aguenta mais isso. O povo não suporta mais. Está aí os panelaços. É o oitavo dia seguido de panelaços. E o panelaço vai aumentar. Vai aumentar porque o povo não suporta mais. O pessoal está dando a dica aqui. Tem que taxar as grandes fortunas. Tem que ter uma renda universal. É isso que nós precisamos. E não adianta vir aí, não, esses bolsominios, querer ameaçar a gente. Quem vai se encurralado agora são eles, porque o povo não suporta mais isso. Vamos para cima. Vamos para cima. Amanhã nós vamos aprovar. Vamos aprovar uma renda básica para o povo que precisa. E vamos manter o povo numa situação de segurança, de saúde. É isso que nós precisamos. Vamos para cima. É panelaço em cima de panelaço. Todo dia esse Bolsonaro vai ver o que é bom. Esse arrogante, arrogante que veio aí hoje na televisão usar uma rede gratuita de TV para fazer essa bobageira que ele veio fazer. Nós não vamos aguentar isso, não. Vamos para cima. Vamos para a luta. O povo não vai se calar. O povo pode estar em casa, mas não vai se calar, não. Vamos para cima, gente. A luta não pode parar. Um grande abraço a vocês. Firme na luta. E fora Bolsonaro!